Me ajuda aí, como você quer que eu não fique louco por você? Me ajuda aí, quanto mais te vejo, mais vontade de te ver E eu não consegui esquecer daqueles beijos escondidos Sei que é complicado, linda, mas não ligo Tentaria muito mais Pra ter o seu corpinho bem pertinho do meu Sentir o seu cheirinho, o jeitinho que é só seu Toda envergonhada, a cama se sorri pra mim quer ser minha namorada Só quero ouvir seu sim O teu olhar, quando cruza o meu Nós temos algo bom, será que você percebeu? Te vejo e para o mundo Fica em câmera lenta Ai meu Deus, que lourinha Se meu coração não aguenta Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau